Hello, dia 5! Tia Milena voltou e hoje a gente vai continuar fazendo os exercícios da última unidade que eu passei semana passada. Então, vamos lá? Então, a gente vai continuar fazendo os exercícios da unidade 3, que a gente viu sobre os numbers. Então, a gente contou de 1, 2, 10. Não foi? Então, a gente vai fazer agora a página 18. Antes de a gente fazer o exercício, a gente vai conversar aí, quando tá let's talk, over the rules. Olhando aí a imagem, vocês vão ver que as crianças estão brincando. Vocês já brincaram nessa brincadeira? A galinha do vizinho, que você tem que sentar em roda e vai cantando, cantando a galinha do vizinho, põe, bota o ovo amarelinho, põe 1, 2, 3, você vai contando até 10. E a outra pessoa que tá rodando vai colocar, então, um objeto que vai simbolizar, então, aí o ovo da galinha. E você tem que descobrir e correr atrás dela pra sentar no seu lugar antes do outro que você. Vocês já brincaram sobre isso? Então, não é divertido? A tia Helena gostava muito quando era criança de brincar. Mas, vocês observem que a tia Helena falou como que a gente tem que brincar. Isso mesmo. Obey the rules. Rules são regras. E a gente tem que seguir regras. Não é só nas brincadeiras que a gente tem que seguir. A vida também traz regras pra gente. Como lá na escola. A gente pode ir com qualquer roupa pra escola? Não. A gente tem o nosso próprio uniforme. A gente tem a blusa, o short, a bermuda e também temos como uniforme o tênis. Isso tudo é uma regra que a gente tem que respeitar. Então, é muito importante a gente saber quais são as regras. Vocês estão crescendo. Vocês estão quase indo pro fundamental, né? Já estão deixando a educação infantil. E aí, a gente vai ver que cada vez mais o nosso mundo vai ter regras. Vai ter coisas que a gente vai ter que obedecer. E isso é muito importante. As regras são ruins? Não. As regras são boas porque ela traz harmonia e organização pra gente estar fazendo. Então, vamos na brincadeira. A brincadeira é ruim? Não. E ela tem regras. A gente se diverte. Porque ela tem a regra, a gente vai conseguir brincar cada vez mais. E isso é muito legal. Brincar em conjunto. Brincar com os nossos amigos. Eu sei que vocês devem estar sentindo falta disso. É que é muito legal a gente brincar em conjunto. E o G5, eu já conheço o G5 há tempos. Vocês gostam muito de brincar juntos uns com os outros. Mas a tia menina sabe que a gente vai voltar a brincar juntos de novo. E aí a gente vai saber, então, aproveitar as brincadeiras e ir respeitando as rules, as regras. Não é mesmo? E aí a gente chega, então, no nosso exercício do dia de hoje. A gente chega no exercício Sing and Skate. A gente vai lá no material de apoio, pegar o adesivo da página 18. E aí vocês vão observar que tem umas hands, umas mãos aí, fazendo os numbers. Então, você vai colar os adesivos do lado da hand, que corresponde ao número que ela está fazendo. E qual vão falar os números que as hands estão fazendo? Então, a gente está fazendo o number 2, number 10, number 5, number 1 e o number 7. Vamos repetir? A gente está fazendo, então, o number 2, number 10, number 5, number 1 e o number 7. Então, vocês vão colar os adesivos aí do lado do número correspondente que as hands estão fazendo. E aí a gente finaliza as atividades do dia de hoje de inglês, sobre os numbers. E aí que tal vocês gravarem um videozinho para a tia Milena contando até o número 10? É inglês. A tia Milena quer ver se vocês já aprenderam, tá? Então, kisses, hugs e até a próxima aula.